Fala galera, como é que cês tão? Eu sou o Marcelo Freitas e no vídeo de hoje a gente vai ter um top 5 de 5... Eu acho que é de 5 né? 5 de 6? E no vídeo de hoje teremos um top 5 de vilões, os vilões que mais amamos. Eles que não roubam a cena, roubam o filme todo. Aí cê pode tá se perguntando, por que não um top 10 Marcelo? Por quê? Bom, é simples, porque eu costumo falar mais ou menos em cada item uns 1 minuto e pouquinho, 2 minutos. Cê imagina se fosse um top 10, nós teríamos aí um vídeo de 20 minutos, ficaria extremamente longo. Sem mais delongas, vamos para o top 5. E em quinto lugar temos Fred Krueger. Ele apareceu pela primeira vez no filme Hora do Pesadelo em 1984. Fred era um psicopata que morava no seu bairro acusado de matar e abusar de crianças. Então ele é condenado, só que depois ele acaba sendo absolvido. Depois da justiça falhar e libertar Fred de seus crimes, os moradores não se contentam e acabam queimando ele vivo. Mas na morte, o vilão firma um papo com seres sobrenaturais pela troca de ser um assassino em sonhos. E seu grande trunfo é atacar pessoas enquanto elas estão dormindo. Nos sonhos, ele é praticamente um deus e pode fazer o que bem quiser. Eu sou Deus. Ah, e quem não se lembra daquela musiquinha chata? Um, dois, Fred vai te pegar. Cinco, seis, salva o vidro. E eu acho que o Fred, no fundo, ele tinha um espírito um pouco BR. Porque quando ele atacava as pessoas nos sonhos, ao invés de ele matar, ele ficava trolando elas um pouco. Olha só isso. Show seu namorado agora, Nancy. O problema é que em todos os seus filmes, ele sempre acaba voltando para a vida real. Porque a vítima, de algum modo, consegue agarrar ele no sonho. Bem na hora, ela é acordada, trazendo ele para a vida real. Sim, eu sei que isso não faz o menor sentido, mas era o único meio de conseguir deter ele. Já no nosso mundo, ele não passa de um humano louco, que usa um chapéuzinho, uma luvinha com garras afiadas. E uma camisetinha listrada, parecendo uma camiseta do Flamengo. E em quarto lugar está Jason Voorhees. 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 Agora eu não sei como é que eu vou falar o nome desse diabo. Ele apareceu pela primeira vez em 1981, no filme Sexta-feira 13, parte 2. Sim, é isso mesmo, ele não participou do Sexta-feira 13, parte 1. Porque adivinha quem que era o assassino desse filme? Ou melhor, a assassina, sua mãe. E o legal é que Sexta-feira 13 não era para ser uma franquia exclusiva do Jason. Ela era para ser cada filme um vilão diferente. Só que a galera simpatizou tanto que o filme acabou meio que sendo só dele. Ele já ressuscitou mais vezes do que o Goku. Jason era apenas um garoto com o rosto todo cagado e acabou morrendo afogado no acampamento. E adivinha o porquê? Porque os monitores que deviam estar olhando ele estavam na cabana lá, ó. Sua mãe, que era cozinheira do acampamento, acaba matando os monitores por causa disso. No final do primeiro filme, ela é decapitada e isso faz com que Jason ressuscitasse dos mortos, jurando vingança e matando todo mundo que ele encontrasse pela frente. Jason é um mestre em ressuscitações. Ele já foi cegado, baleado, eletrocutado, queimado, tomou tiro, foi baleado de novo e tomou mais tiro ainda e voltou. Ele sempre volta, nunca que ele fica morto. E o que eu acho da hora no Jason é que ele não fica enrolando para matar suas vítimas não. Ele pega o facão lá e já corta a cabeça, já dá uma machadada na testa e tá tudo certo. Ah, e ele é bem mais legal que o Freddy Krueger. Sério, na porrada o Freddy Krueger não tem a mínima chance contra ele. E em terceiro lugar temos Jigsaw. Ele apareceu pela primeira vez no filme Jogos Mortais em 2004 e está aí um vilão que eu admiro muito. Porque ele realmente acredita que colocar as pessoas dentro daqueles jogos loucos dele lá vai fazer com que as pessoas mudem o pensamento e começam a ter mais amor pela vida. Eu quero jogar um jogo. Um jogo? Tá bom. Que tal o truco? O quê? Não. Na série, John é um ex-engenheiro que está morrendo de câncer e após ter tentado se matar e não conseguir, ele acaba descobrindo uma apreciação pela vida. Então ele resolve que vamos ajudar os outros aí a encontrar a mesma apreciação que eu encontrei pela vida. Só que a maneira dele fazer isso é tão louca que acaba se tornando genial. Você é o bichão mesmo, hein doido. Ele basicamente sequestra as pessoas e faz elas se desafiarem em seus limites de dor e inteligência para poder escapar com vida. Ou seja, as pessoas que estavam um pouco se fudendo para a vida acabam tendo que lutar para não morrer. E quem não lembra daquela risadinha maldita daquele palhacinho, filha da mãe, que era mais ou menos assim, ó. E o que dizer da trilha sonora do filme, que era espetacular, cara, só de ouvir eu já me arrepiava inteiro, aqui ó. Que sem dúvida era responsável por dar um clima muito mais tenso para o filme. E o foda desse vilão, que sem dúvida fez com que eu escolhesse ele para estar aqui nessa lista também, é que ele é extremamente inteligente para poder montar aquelas armadilhas loucas lá, aqueles jogos, para poder desafiar suas vítimas. E em segundo lugar está o boneco mais medonho de todos, Fofão. Brincadeira, é o Chuck, o brinquedo assassino. Oi, sou eu, Chuck. O que você acha? O seu ventiço funciona? Mas sem dúvida seria uma luta interessante entre o Chuck e o Fofão. Eu acho que ficaria legal um crossover entre os dois. E ele apareceu pela primeira vez no filme Chuck, o brinquedo assassino, em 1988. Só vilão old school aqui, só vilão clássico, vilão da antiga. E tudo começa quando um assassino estrangulador chamado Charles Lee Ray é assassinado por um policial em uma loja de brinquedos. E como ele era praticante de voodoo, de magia negra, antes dele morrer, ele consegue transferir a sua alma para dentro de um boneco. E o mendigo acaba encontrando este boneco e vendendo para a mãe de Andy, que é o garotinho protagonista do filme. Ela não tinha dinheiro para comprar um boneco da loja mesmo, que custava caro, e compra do mendigo lá, que estava pela metade do preço. E o garoto vive conversando com o boneco, mas ninguém dá atenção para ele. Todo mundo acha que o moleque é retardado. Então o Chuck descobre que para ele poder sair do corpo do boneco, ele tem que transferir a sua alma para o primeiro que ele contou que era um boneco. No caso, era o Andy. E aí, para conseguir isso, ele acaba matando todo mundo, que é o mais legal do filme. O boneco tem meio metro de altura e consegue matar um monte de gente. Será que ninguém teve a ideia de dar uma bica na cabeça do boneco? Sério, o que ele vai fazer? Vai morder seu joelho? E como todo bom vilão, Chuck também tem a sua marca, aquela risadinha sinistra dele. E em primeiríssimo lugar está ele, que é o seu pai. E não, não estou falando do Mr. Catra. Darth Vader. É o protagonista e antagonista das séries Star Wars. Bom, eu não sou um exímio conhecedor do universo Star Wars, mas sei que ele é um dos vilões mais icônicos do cinema. O que é de Augusto, meu filho? Sou teu parinho. Ah, cheioinha. Anakin Skywalker é um lendário cavaleiro Jedi, e mais tarde acaba se tornando Darth Vader. E se você não conhece Darth Vader, com certeza você conhece a sua marcha imperial. E como a maioria dos vilões, Darth Vader também teve uma vida sofrida quando era mais novo. Ele passou os primeiros anos de sua vida como um escravo, e mais tarde acabou se tornando um Jedi. E posteriormente passando para o lado negro da força. Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, e se inscreva no canal. E falou!